Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, drop, tem os meus vizinhos aqui, né galera, que é os caras que foram lá na minha base me visitar, galera. Vocês viram assistir o vídeo de ontem, né galera, o vídeo antes aí. Os caras foram lá na minha base quando eu tava construindo a base, né. No início do servidor, eles foram lá perturbar a minha base e acabaram morrendo todo mundo, né, tropa. Consegui pegar o luxo de todos eles. E agora eu descobri onde que é a base deles aqui, né, tropa. Ela tá de pedra por dentro, tá. Esse servidor aqui, galera, pra quem não sabe, não dá pra você upar a base pra ferro no começo do servidor. E também não dá pra você aprender as formas, tá. No caso, bomba óleo, essas coisas. Se você quiser raidar, tem que raidar na marreta, tá. Ou se a base estiver de madeira, dá pra você raidar no bastão, no cutelo, no facão, várias coisas, né, galera. Depois que se a base estiver já de pedra, aí é só na marreta mesmo. E não dá pra você upar pra ferro, tá, galera. Aí, ó. Esses daqui são os caras, eu já bloqueei eles aqui, galera. Eles estão online, só que eles não estão aqui na base. Provavelmente eles estão farmando, né, tropa. Eu vou quebrar essa parede de madeira aqui, galera. Eu tô com a minha outra conta ali também. Eu vou vingar duas contas aqui, tropa. Eu vou conseguir raidar essa parede. Vou tentar raidar essa parede aqui da base com a marreta, galera. Então, eu vou raidar essa parede de pedra. Eles não vão nem perceber, né, galera. Se eles estiverem online no servidor, eles não vão dar liberação, galera. Porque eles vão pensar, ah, o cara tá raidando a parede de madeira, mas vai dar de cara com a parede de pedra e não vai raidar, né. Só que quando eles se der conta, aí já não adianta mais, né, tropa. Só que eu tenho que raidar direto onde vai tá a parede do gabinete, né, galera. Deu o raid já o gabinete e não tem mais o que os caras fazerem, né. Ali onde eu quebrei é a porta, é a parede das forjas. Então, não é lá que eu quero raidar, galera. Eu quero raidar a parede que tá o gabinete. Aqui, ó. Eu trouxe minha outra conta aqui pra dar um pouquinho mais rápido, ó. Pronto, acho que o gabinete vai tá aqui, ó. Não, aqui é uma... Acho que eu raidei a parede errada, galera. É, aqui é a mesma parede das portas. Aí, ó, caramba. Meu Deus, como é que eu fiz isso? Platina fazendo platinagem, né. Bem, essa aqui, galera. Acho que essa aqui que tá o gabinete, ó. Porque a entrada da base fica pro lado de lá. Tô com duas bombolas aqui também, galera. Que é a que você resgata da missão de área, tá? Eu resgatei das duas contas. É duas bombas que eu posso colocar, né, galera. É aqui mesmo, tropa, o gabinete, ó. É, aqui tá o gabinete, galera. Tem uma cama, tem um carinho dormindo. E tem umas... Ó, tem uns bauzinhos. E a cama... O loot tá aqui mesmo, tropa. O gabinete. Então, vamos lá. Tirar outra conta dali. Ah, mano! Dá que explode, bem. Esses caras vão se arrepender muito de ter ido na minha base, galera. Eles vão se arrepender muito. Depois eles voltaram lá ainda, né, galera. Como eu mostrei pra vocês no vídeo. Aí fiz os caras ficar gastando loot ainda. Agora, aqui foi um bug que eu usei pra poder ficar batendo sozinho as contas, tá, galera? Pra quem não sabe, é só você ficar apertado ali pra bater nas coisas. E aí você meio que fecha o jogo e abre de novo, galera. Tem que ser tudo rápido, tá? Sem tirar o dedo de apertar ali pra bater, tá? E aí quando você voltar pro jogo, ele vai ficar batendo sozinho. Você não precisa ficar apertando ali, tá bom? Mas você pode até sair do... Da onde você tá. Você pode sair do quarto ou sei lá onde você estiver jogando. Você pode sair e o seu jogo vai ficar lá batendo sozinho. Ó, o gabinete, como eu falei. As duas fontes que tá batendo tudo sozinho, galera. O iPhone até melhor, né, que você tem o botão do touch do meio. Você só apertar do outro aí ali pra onde já sai o jogo e você já volta, né? Já o outro aqui, o Poco X3 Pro, você tem que apertar aqui que é digital, né? Você tem que sair, às vezes, da bug, ele sai do jogo. Você tem que entrar no jogo de novo, dá um trabalho desgramado. 726 de combustível. Vai, Gabinels, quebra, Gabinels, quebra, Gabinels. Com medo de encontrar alguém aqui, galera. Deixa eu pegar madeira aqui, que nem madeira não tinha gabinete, ó. Nem pra fazer um gabinete não tinha, galera. Meu pai amado. Aí, galera, foram os caras que foram lá na minha base, quebraram duas forças e quebraram a parede de um, né? Quebraram uma porta de madeira e duas forças, né, troca? E agora eles vão se arrepender, né, bem? Essas duas forças vai custar caro pra eles, galera. Vai custar muito caro. Beleza, já raidei. Vou colocar logo o Gabinels aqui. Vamos trancar, que já tinha um cara agora, tinha um pouco rudeando aqui perto. Aqui fica perto da garagem, né, galera? Direto, os caras vêm ali pra poder ver se tem combustível, ver se pega peças, essas coisas, né? SMG também, que às vezes tem. Acho que vai logo estar ficando aqui, né? Pra não dar problema, né? Pronto, vou puxar o Gabinels pra cá também. Vou trancar aqui o Papa Pedra. Ih, merda, tem que matar esse personagem aqui. Então, galera, como eu falei pra vocês, esse modo aqui não dá pra você aprender as formas. Sabe aí, outra conta. No começo do servidor aqui, galera, não é nem questão de compensar. Não adianta você fazer cartão roxo, tá? O máximo que você vai conseguir é engrenagem, chapa, mola, essas coisas. Você não vai conseguir nem sequer uma roupa de ferro, galera. No início do servidor, né? Essa primeira civilização, tá? Que é essa civilização primitiva, né? Que é a primeira civilizaçãozinha lá. Você vai aprender as coisas muito fracas na bancada 1, né, galera? Você vai aprender SMG no máximo aí. Acho que aquela 12 de 1 cano também você consegue aprender, só que você não consegue fabricar, né? Porque você não consegue steel. Se você triturar, por exemplo, a cano, mola, essas coisas que dão steel, na primeira civilização você não vai pegar o steel. Você vai pegar só as peças, tá? Então não compensa nem você triturar as coisas no começo da civilização, troca. Nossa, mais 700 de peças, galera. Meu pai amado. Nossa senhora, galera. Aqui o mais importante é peça, viu, galera. Principalmente o início do servidor, né? Sai daí, meu Deus do céu. Esse cara tá atrapalhando. Então é que eu vou olhar o baú, eu olho a mochila. Nossa, galera, olha isso. Ó o chassi. Meu pai amado, deu muito bom, galera. Deu muito bom. Deixa eu colocar a porta aqui, troca. Colocar já logo o cajadinho aqui, daí já não tem mais perigo, né? Vai com os caras logo aí, da vez tem cama aqui perto. As portas tudo cheio também, galera. Nossa senhora. Olha isso. Caraca, galera. Deu muito bom isso daqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma separada no loot aqui. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês no final aí como que ficou o loot, tá? Eu já vou começar a levar esse loot pra base também. Aproveitar que eu tô com a outra conta. Essa outra conta eu deixo pra levar o... O loot mais ruim. E aí com essa conta que eu levo um loot melhor, né, galera? Não dá pra fazer planador ainda, galera, porque não tem steel, tá? Não tem como você conseguir steel se você farmar... Olha aqui, galera. Bolzinho de madeira do lado, ó. Mais 200 de combustível. Mais quase 2k de peça. Quase 300 de pan, né, galera? Deu muito bom, troca. Bom, velho. Tinha um cara que rodeando aqui em volta da base. Não sei se ele voltou aqui. Aprende a gente mesmo parece que ele saiu, né? Ele tá no report ainda aqui. Colocou escada, ó. Igualmente pra olhar, né? Mas aqui não adianta, galera. Até o cara vai dar uma parede dessa aí e já acabou o servidor. E o cara tava sozinho. Eu saí aqui fora pelado, galera. Só com a SMG mesmo. Desse guarda o loot de volta lá dentro pra ver, né? Às vezes o cara... Às vezes estão em 2 ou 3 aqui escondidos, né, galera? Pra não sair. Eu vou esperar aqui, galera. Não vou sair daqui agora, não. Vou esperar até que saí do report. Não que saí eu levo o loot pra base. Não vou arriscar, não. Pode ser que tá com a SMG... Com a FAMAS também, né, galera? A minha FAMAS eu já resgatei. Só que eu guardei na base, galera. A arma... Ó, saiu do report. Dá pra ir já. Mas ele viu que eu tava andando com as duas contas que ele acelerou. Aí, galera. Tô levando o loot mais importante com essa conta. O loot mais importante, meu... O mais topo eu já levei. E o outro loot mais ruim tá lá na outra conta, tá? Beleza, galera. A primeira tira está só mais o luxo de triturar aqui agora, ó. Outra conta já tá lá levando de novo a... A primeira viagem, na verdade, é quase a viagem, né? Tipo, das vezes a primeira viagem, agora a outra conta levando mais uma viagem. E essa daqui agora é mais uma viagem, né? Só tem que ver só as coisas de triturar que eu já deixei, tá? Que eu já tinha levado as coisas tudo. Que eu vou triturar também, ó. Pra quem não sabe, galera, aquelas faquinhas ali, eu vi muita gente farmando rua e joga fora, né? Só essa faquinha dá 30 de peças, tá? Então, muita gente às vezes tá farmando rua e o cara não pega essas faquinhas. Só essa faquinha dá peça pra Tinovski. Então, compensa muito você pegar isso daí, tá? Pra você triturar. Se for um servidor, se não for servidor padrão, ela dá 30 peças. Aí você pega as 5 dessa aí, ó. Já tá quase com 200 das peças na mochila. Tem que ter uma outra base aqui, ó. Isso aí não, viu? A galera tudo tá reclamando de rack aí, galera. Tá raidando o gabinete. Mas também é isso aí o problema, galera. Sei lá, será que todo servidor? Tem bastante luz no chão aqui, hein, galera. Ah, tem uma porta de madeira aqui, ó. A parede de madeira. Vamos raidar. Vamos raidar as paredes aqui. Aí vai ter outra. É duas paredes de madeira. Aí eu ponho as portas de madeira, galera, por dentro. Vai dar pra raidar de boa. A base, galera. Pra você não ter problema com o rack. Base ultimamente não compensa mais você fazer base no meio, tá, galera? Sempre fazer base escondida. Porque os racks, esses racks de gabinete, eles vão raidar a base que tá no meio, galera. Ele vai dar liberação e vai nascer perto de uma base. E essa base que ele nascer perto, ele vai raidar. Só não vai raidar se ele ficar com dor de você. Bom, galera, eu consegui raidar a parede ali, mas como se você viu, tinha uma outra porta, né, tropa, de pedra atrás. Aí, galera, raidava raidando a parede do cara lá. O Platinose mandou mensagem aqui, ó. Com a senha da base. Eu falei pra ele, tá, mas qual senha? Ele me mandou a senha. Eu falei, mas qual senha? Da parede que você acabou de raidar. Ele tava falando que o rack raidou o gabinete deles também, da base principal deles. E aqui tá todo mundo falando desse rack aí, galera. Que é de um clã que tá raidando o gabinete da base de todo mundo. Ele tem uns 4 ou 5 que quitou o líquido e perdeu a base, né, galera? Perdeu a base do raid pelo gabinete. Aqui, ele me mandou aqui o ID do Platinose, que é o do rack. Mas esse rack, galera, já foi banido, tá, tropa? Esse vídeo aqui eu gravei pra vocês antes, tá? Esse rack já foi banido. Mas aqui, de qualquer forma, eu mostro pra vocês no vídeo, né, galera? Pra vocês verem aí o clã que joga com esses... Esses racks aí, né, galera? Quando vocês veem esses tipos de clãs, vocês já sabem que são boot, né? Na verdade, hoje em dia, o que mais tem no leste é clã de boot, né, galera? Acabou aqueles clãs antigos que tinham, né, galera? Que era Legion, Bear Wings. Tem vários clãs, né, galera? Antigos que jogavam bem demais, galera. Dava até gosto de jogar, né? Agora, hoje em dia, é só clã de boot, tropa. É dificilmente você vai conseguir treinar jogando solo contra um clã. Porque é solo contra boot, tropa. Não tem jeito. Hoje em dia, só tem clã de boot. Ó, tem até cartão azul aqui, galera. Eles mandam mensagem ali, galera, pra poder... Eu falei pra eles quem que eu era. Eu perguntei pra eles por que que eles estavam saindo. Eles falaram que era por causa do rack. Falei pra eles quem que eu era. Ele pediu pra tirar a print. Aí, tô aqui agora pegando o loot, esperando ele chegar aqui pra tirar o print. E falei pra eles pra ele doar... Eles sabem onde é a base do rack, galera. Falei pra eles doar uma cama lá na base do rack. A gente vai lá fazer uma visitinha pra ele. Eu tenho estratégia, galera. É online várias vezes. Tem estratégia, galera. Só você espalhar de 10 em 10 bombas em vários lugares. Colocar 5 camas. E aí, você coloca 10 bombas em cima de cada cama, galera. Isso é da liberação. Já que o rack te matar, você já nasce em cima da cama e em cima da bomba, né, galera. Aí você vai lá, coloca correndo na parede. Aí o rack te mata de novo. Você vai lá, nasce em cima da outra cama. Em cima da outra cama já vai ter mais 10 bomba-óleo de novo. E aí você chega lá e dá raio até você chegar no gabinete, galera. Então, é difícil, galera. É praticamente impossível, né? Mas... Tudo é possível, né, prédio de novo. Isso aqui é quase impossível. Ó, o luxo do gabinete também tem bastante madeira. Nossa, vai dar bastante, viu, Tropa? Bom, galera. Então é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Amanhã a gente vai dar esse hack aí online, tá, Tropa? Eu sei que o Pratino chegou aqui pra gente tirar um print. Tira aquele print assim insano, né, Bel? Ó, o Pratino. Deu um ataque de pelancas no Pratino. Pratino! Oxi, estão deitados. Pratino tá com sono, hein, Pratino? Os que estão dormindo já, os baianos. Pratino, safado. Vou chamar isso pra jogar comigo, galera. Bom, mas então é isso, Tropa. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu!